Onde você for Com coração e muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar Com coração e muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar Com coração e muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos, cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar Com coração e muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro mais querido do Brasil